Vai parar porque não está aguentando mais. Tantos dedos te apontando. Pedras que já estão preparadas para te derrubar. Deus me trouxe aqui para falar para você. Ei, os servos do inimigo só sabem acusar. E os servos do Senhor nunca cede. Tem pessoas tentando matar ministério. Apontando os servos. E quem não tem pecado? Seja o primeiro a atirar a pedra. Tem muitos apontando o teu passado, sabe para quê? Para tentar. Para tentar derrubar o teu casamento. Tem pessoas tentando denigrir, sujar a tua imagem neste lugar. Para ver se te derruba. Se desmorona a tua casa. Mas a tua casa foi alicerçada na rocha. E Jesus me trouxe aqui para dizer. Fale que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O teu pecado, aquilo que aconteceu, ele já foi jogado no mar do esquecimento. Tem muitas pessoas que só lembram de você, caiu. Mas não sabem quem foi que te levantou. Quem te levantou foi Deus. E não vai ser esses fariseus. Não serão esses hipócritas que vão destruir essa história que foi escrita. Pelas mãos de Deus. Tem pessoas que só estão buscando um pretexto aí. Mas o que eles não querem é que você permaneça de pé. O que eles não querem é que esse casamento continue. O que eles não querem é ver você feliz e realizada. A Bíblia diz que alguns homens se juntaram, algumas autoridades, para destruir o ministério de Jesus. Eles arrumaram uma mulher com um pretexto. Investigaram a vida da mulher. E a mulher foi flagrada no ato de adulterio. E aquela mulher foi exposta. Tem gente que está incomodada. Está incomodada com o sucesso dessa obra, deste negócio. Estão aí planejando, arquitetando. E olha que tem gente grande e influente por trás. Como é que a gente para? Como é que a gente derruba? Só com escândalo. Estas brechas que te enfraquecem. Deus me trouxe aqui para dizer para você. O justo cairá sete vezes. E sete vezes ele levantará. Daí a calma, a mão dará, abaixarão dará. Aquela mulher foi exposta. Mas aquela mulher só era um álibi. Para lhes derrubar o ministério de Jesus. Tem pessoas que estão usando outras pessoas. Para tentar enfraquecer essa obra. Para tentar enfraquecer você neste lugar. Jesus, essa mulher foi... A lei diz isso. E agora? O que é que você diz? Colocaram Jesus no estreito. Tem pessoas que sabem o que Deus está falando aqui. Você está no estreito. Você não está sabendo se concorda ou o que é que você fala. Você não vai falar nada. Mas é Deus que vai dar resposta por você naquele lugar. Você tem um advogado que é fiel. Que não te deixou. Que não te largou sozinho aí na mão desses fariseus. Na mão desses desocupados. E dessas desocupadas. Que estão aí incomodados com o teu sucesso. Sabendo que você está dando certo neste lugar. Sabe o que está gerando a inveja? Que o negócio está progredindo. Onde existe progresso, existe sempre invejosos por perto. Então isso agora a gente pega. Agora a gente destrói. A gente tem certeza que vai destruir. Mas ninguém derruba. Um ministério. Um homem e uma mulher. Que tem projeto de Deus na vida dele e na vida dela. Não importa quantas vezes você caiu não. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. É. Jesus estava escrevendo. Enquanto eles criticam, Jesus escreve. Enquanto eles apontam, Jesus escreve uma saída. E ele me trouxe aqui para dizer. Tem uma saída sim para essa situação. Você está no estreito. Tem causa que você está sendo acusado. Os servos do diabo são acusadores. Os servos de Deus intercedem. Mas Jesus está intercedendo por você. Ele disse. Filhinho, não pequeis. Mas se todavia pecais, sabeis que vocês têm. Um advogado. É que está junto ao Pai. É Jesus que está com essa causa nas mãos dele. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Que ele tem poder para te livrar. Das garras dos fariseus. Das garras dos mestres da lei. Tem gente que acha que é mestre. É mestre nessa área de dar rasteira. De derrubar. Mas Jesus está dizendo. Ninguém vai te derrubar porque eu não vou deixar. Ninguém vai acabar com essa história porque eu não vou deixar. Ninguém vai escandar. Eles dizem. Esse é lá para a chama. Esse ministério porque eu não vou deixar. A Bíblia diz. Aquela mulher foi arrastada. Não tinha mais jeito para ela. Mas Jesus deu um jeito. Ele vai dar um jeito na situação. Crenha! Ele tem uma saída para a situação. Crenha! Crenha! Fica com aquilo que Jesus disse. A Bíblia diz que. Jesus escreve. Todos eles, olha, na consciência. Um por um largou as pedras. Essas pedras aí vai servir de alicerce. Senhor firmou teus pés sobre uma rocha. Teus pés estão firmados em Cristo. Então não fica aí. Não fica aí amedrontado. Não fica aí nervoso. E agora, meu Deus, o que é que vai ser? Parece que eu estou no estreito. Não tem mais saída para mim. No outro lado, eu vejo os mestres, os doutores da lei, os fariseus. Todo mundo me criticando, tentando me derrubar. Deus está dizendo. As pedras vão se vir de alicerce. Sabe para quê? Para você construir essa história. Para você construir esta casa. Esse projeto. Esse ministério com base. A tua base é Jesus. E ele me trouxe aqui para dizer. Senhor, eu estou tendo firmeza. Firmeza, não. Você não vai cair. Você não vai ser humilhado, não. Teve pessoas que estavam aí expondo, expondo a tua vida, apontando as tuas quedas, tentando aí atrapalhar a obra de Deus, tentando aí atrapalhar os projetos, os projetos que estão tão certos neste lugar. Vai ter gente que vai ficar decepcionada. Quem vai ficar decepcionada? Decepcionados e confundidos. Ficarão aqueles que planejaram perder o tempo, tentando derrubar você através do teu nome. Com calunha, com defamação. Mostrando o teu passado. Ai, Jesus me trouxe aqui para dizer para você. Daqui a pouquinho não vai ficar mais ninguém. Ai, ninguém. Todos eles saíram. Porque Jesus foi lá. Na mente. O Senhor me trouxe aqui. Eu sei como vou trabalhar na tua história. Então se acalme. Se aquete. Ficou Jesus e a mulher. Falei assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu sei, não tem mais ninguém aqui. Ele falou, nem eu te condeno. Vai e não preque mais. Aquela mulher tinha tudo para dar errado. Na lei ela teria que ser morta a perder. Já está entendendo? Tinha tudo para dar errado. Mas Jesus me trouxe aqui que ele chegou e vai dar certo. A tua causa já está nas mãos do Senhor. E o advogado do diabo não vai. Não vai te derrubar. Não vai derrubar esse negócio. Não vai derrubar esse ministério. Existe intercessão. Você tem um advogado que não deixou você sozinho. Você tem Cristo que está ao teu lado. Está dizendo, eu sei como é que eu vou derrubar. Eu vou derrubar essas acusações. Eu vou derrubar. Essa petição do advogado inimigo. Jesus já sabe. E ele é um advogado que ele está dizendo para você. Eu tenho uma brecha na lei. Uma brecha na lei que vai desarticular todo o joguinho do inimigo. Quem é que vai defender? Uma fracassada? Uma desamparada? A lei diz que não. Mas Jeová diz que sim. E se ele está dizendo sim para a tua vida? Quem são os doutores da lei? Que vai. Que vai te derrubar. Que vai desconstruir a tua história. Eu quero profetizar e declarar. Que essas pedras vão servir de degrau. De degrau para a tua exaltação. Chegou aí humilhada. Chegou aí acusada. Já chegou com a sentença. Tinha tudo para dar errado. Mas vai dar certo. Porque o advogado fiel já está com a tua causa nas mãos. Enquanto eles já comemoram o teu fracasso. Jesus está dizendo eu assino hoje a tua vitória. Eu quero profetizar que neste papel vai ter assinatura de vitória. Vai ter reviravolta. Da calamandar abaixo. Tu vai subir esse degrau para receber a vitória. Vai levantar com a cabeça erguida. Não. Tinha tudo para fracassar. Tinha tudo para não dar certo. Mas levar a causa para os pés de Jesus. Ele está dizendo nem eu te condeno. Vai e não faça mais. Vai e leva a vitória. Vai. Essa tua causa quem vai ganhar é Jesus. É Jesus quem está botando as mãos. Eu dou jeito àquilo que muita gente disse que não tinha mais jeito. Disseram que não tinha mais jeito para a tua história. Disseram que não tinha mais jeito para a tua casa. Disseram que não tinha mais jeito para esse ministério, para essa família. Mas eu Jesus falo contigo. É isso que eu te digo. Tem uma brecha na lei. E eu vou mostrar. E eu vou mostrar que tem jeito. Que tem saída. E vou tirar você dessa situação. Deixa eu orar por você e pela sua vida agora. Coloca a tua causa. O teu pedido de oração é o teu nome aí. Pai. Nós te bendizemos. Exaltamos e glorificamos o teu nome. E te apresentamos agora, Senhor, essas pessoas. Meu Deus, que estão no apeto, no impensado. Tem pessoas, meu Deus, acusadores do inimigo lutando, Senhor. Meu Deus, tentando destruir, derrubar esta pessoa. Pai, Senhor, sabemos que nós somos falhos. Muitas das vezes damos brecha, meu Deus, para o inimigo trabalhar. Mas clamamos ao Senhor, colocamos essa causa, Senhor, nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor venha advogar. Lança por terra, Senhor, toda essa articulação, atimanha do inimigo, meu Pai. E faça os teus servos, Senhor, sair dessa situação com a cabeça erguida. Tendo essa assinatura de vitória. Escreva saída, Senhor. Julga esta causa, Senhor. E faça, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, comemorar a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem, amém. A tua causa está nas mãos de Deus. Então, se acalma. Enquanto os servos de Satanás acusam, os servos do Senhor intercedem. E Jesus está intercedendo ao Pai, junto a você. E o Pai já sabe como vai tirar você da situação. Que Deus te abençoe. Aguardo-te, me aqui, para a glória de Deus.